Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vim trazer o último episódio da nossa série de favoritos de 2019. Se você ainda não conferiu os episódios anteriores, que nós falamos sobre shampoo, condicionador, co-wash, máscara de tratamento, produto para day after e óleo finalizador, eu vou deixar essa playlist aqui embaixo para você conferir. E hoje nós vamos falar sobre finalizadores. Antes eu separava creme de pentear e gel, dessa vez eu resolvi fazer tudo junto, tá? Finalizadores no geral. Creme de pentear, ativador de cachos, gel creme e também gel finalizador. Tudo que tiver resenha eu vou deixar linkado aqui embaixo no box de informações. E eu também vou deixar o site da loja Meu Cabelo Natural, onde vocês encontram alguns dos produtos que eu vou citar aqui hoje e tem aquele desconto com o cupom MORENA RAIZ. Se você está curtindo essa série, já deixa o seu like, que ajuda muito na divulgação do canal. E se inscreve aqui para não perder os próximos vídeos. Bom, todo mundo já sabe qual é a minha dupla favorita da vida, né? Já cansei de divulgar esses produtos, fazer propaganda de graça para essas marcas e elas não me notarem, que é o MONANGE preto, o creme de pentear pré e pós-química e o relaxante natural da Capsulin, que é o gelzinho finalizador. Inclusive, aproveitando este momento para avisar que a MONANGE mudou várias composições dos produtos e o MONANGE preto, que era liberado para no pool, agora é liberado apenas para low pool, tá? Agora tem silicone insolúvel na fórmula e vários outros produtos da MONANGE foram alteradas as composições. Então, dêem uma olhada. Mas, eu não vou nem salientar muito esses favoritos, não vou nem incluir eles nessa lista, porque vocês já estão cansados de saber. E eu acho que esse ano de 2019 foi o ano que eu mais usei cremes de pentear diferentes. Porque antes eu testava produtos, mas sempre acabava voltando para essa dupla. E esse ano, eu me tornei mais desapegada, digamos assim, dessa minha dupla favorita e dei oportunidade de usar com mais frequência outros produtos. Em primeiro lugar, não poderia ser outro, a não ser o creme de pentear que eu mais usei durante esse ano, que é o Seda by Raiza, creme de pentear liberado para low pool. Ele tem babosa na sua composição, tem também óleo de coco, óleo de argã, óleo de amêndoas. Então, é um produto que é rico em óleos, mas também tem um ingrediente hidratante. E eu adoro produtos que tem óleo na composição. E esse produto, ele me dá um brilho, assim, no cabelo, incrível. E deixa o cabelo extremamente definido. Outra coisa que eu gosto muito nesse produto, é o fato de eu não necessitar utilizar gel finalizador junto. Para quem não me acompanha há muito tempo, eu sempre uso creme de pentear com gel. Ou sempre usava, até conhecer esse produto. Porque ele não necessita do uso de gel. Ele já define super bem o cabelo. Inclusive, usei ele hoje, mas usei algumas outras coisas junto. Máscara também de tratamento. Mas lá na resenha, vocês conseguem ver o resultado exclusivamente dele. E o que eu gosto muito é o fato dele conseguir ser usado sozinho. E ele dar essa película no cabelo, como se eu tivesse usado um gel. Eu gosto muito dessa película durinha que seca no cabelo. Porque quando o cabelo seca dessa forma, ele acaba não tendo tanto frizz e ficando mais definido. Porque parece que ele seca cristalizado ali na mecha. Então eu gosto muito do diferencial desse produto. O creme de pentear que eu trouxe em segundo lugar, é o creme multifuncional da marca Pinapple. Ele é liberado para low pool, ele é base de óleo de coco. E eu conheci essa marca e esse produto numa caixa que eu recebi do supermercado Extra. Então vocês encontram por lá. Não sei se outros mercados também trabalham com essa marca. E o que eu senti desse produto no meu cabelo? Eu mostrei ele num vídeo de aprovados e reprovados. Ele deixa o meu cabelo com uma definição, com aqueles caixos mais largos. Com sustentação, então eu não preciso utilizar gel junto com ele. Que resolve a situação. E eu acho ele um creme bem mediano. É assim, ele não dá brilho demais, nem definição demais, nem volume demais. É tudo assim dentro da média. E por isso eu tenho utilizado ele em algumas resenhas. Quando eu vou experimentar outros produtos, por exemplo. Vou resenhar uma máscara de tratamento. Eu sempre mostro o resultado pra vocês com o cabelo finalizado. E aí eu sempre gosto de utilizar produtos, assim, medianos. Que não vão dar nenhum resultado extraordinário. Pra eu saber qual é a diferença, né? Qual é o resultado da máscara, por exemplo. E qual é o resultado do creme. Então esse produto é nesse estilo. E vivendo essa nova era de praticidade. Eu trouxe um produto que se tornou o meu favorito de 2019 há pouco tempo. Que é o gel creme da linha Dona Infantil. A linha Super Wave, pra cabelos ondulados. A base de extrato de morango, babosa. Tem glicerina também. Esse produto é liberado pra no pool. E eu gostei muito dele. Primeiro pela praticidade, por ele ser um gel creme. E o ponto principal dele é definição e brilho. O cabelo fica super brilhante, bem definido, soltinho. Lá na resenha vocês conseguem ver mais informações e imagens do resultado. Mas eu achei muito prático, sabe? Não é aquele produto que você tem que ficar dosando. Não pesa com facilidade. A finalização é muito prática, muito rápida. E com um produto só eu consigo esse resultado de definição, com sustentação. E tem um preço bem bacana também. Além de ser super cheiroso. E indicado também pra crianças, né? Uma linha infantil. Então pode atender aí todos os públicos. E como eu disse, eu tenho gostado desse resultado mais levinho. E pra garantir esse resultado, tem uma dupla que eu trouxe nessa lista de favoritos. Que me dá exatamente esse efeito. Que é o Levin Defrizante e a gelatina da linha Amor Crescido da Niata. Ambos liberados para no pool. E eu também tenho resenha aqui no canal. Estará tudo linkado aqui embaixo pra vocês. E são produtos muito maravilhosos. Porque além de dar volume, né? Quando o cabelo fica soltinho, logo ele fica também com mais volume. Além disso, ele não perde definição. E fica muito, muito, muito brilhante. Gosto do Levin sozinho. Mas o Levin com a gelatina é a dupla perfeita. O cabelo fica incrível. E é como eu tô mais gostando de usar ele ultimamente. E em quinto lugar, eu trouxe o ativador de cachos da linha Cachos Naturais da Arvenses. Essa linha eu já citei várias vezes nessa série. Porque é uma linha incrível. E eu também uso esse ativador sozinho. Essa linha possui gelatina também. Ficam ótimos juntos. Mas eu tenho gostado de usar o ativador sozinho. Porque ele dá mais volume quando utilizado sozinho. O cabelo fica bem definido, brilhante e macio. Super macio. Eu sei que tem muita gente que usa ativador junto com creme de pentear. Essa linha não possui creme. É só o ativador mesmo e a gelatina. Então eu uso sozinho e dá super certo. Quem adora esse produto também é a minha mãe. Que tem cabelo 2A. Inclusive tem um vídeo lá no feed do meu Instagram. Dela finalizando o cabelo com esses produtos. É só você digitar lá na lupa. Hashtag Morena Raiz Minuto. Que você encontra os meus vídeos lá no Insta. Que é Morena Raiz Blog. Se você ainda não me segue. E em último lugar, mas não menos importante. Eu trouxe uma gelatina. Porque não podia faltar, né? Eu realmente amo gelatina. Apesar de estar usando com menos frequência hoje em dia. Mas essa aqui continua sendo minha favorita. Desde o ano passado ou retrasado. Não sei. Mas no favorito de 2018 eu tenho certeza que ela estava. Que é a Curly Gelatine da Soul Power. Que inclusive eu também usei hoje. Gosto muito de usar esse produto amassando de baixo pra cima no final da finalização. Ela é liberada para no pull. E é uma gelatina bem diferenciada, assim. Porque ela dá fixação. Porém ela também dá volume. Então sempre que eu quero o cabelo mais soltinho, mais volumoso. Porém, sem perder definição e fixação. Eu uso essa gelatina. Gosto muito pra esse truque de styling, né? Que a gente chama. E continuo amando ela em 2019. Então é isso, gente. Esse foi o vídeo de finalizadores favoritos de 2019. Acho que esse foi o que ficou mais longo. Porque é o assunto que a gente mais gosta de falar. E tiveram vários aqui nessa lista. Se você gostou, deixa o seu like. Se inscreve aqui embaixo no canal. Me conta quais foram os seus finalizadores favoritos. E me conta também se você gostou dessa série. Que acaba hoje. Mas confira os vídeos anteriores. E fique por aqui. Porque agora no mês de dezembro continuaremos com a programação normal. De dois vídeos por semana. Domingo às 11 horas. E quinta-feira às 18 horas. Espero vocês. Um beijo. Tchau. Tchau. Tchau.